E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Fabrício aqui da Criação Arca de Noé E hoje, gente, eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui os pintinhos que estão nascendo, né? Eu acredito que não vai dar pra mostrar todos, porque estão nascendo ainda Mas vamos ver aí, ó Nessa galinha aqui, é os ovos da baia lá da estupeta do pescoço pelado Com o Sura, apenas nos pés, né? Místice de Brahma, filho do Laranjão E vamos ver aqui, ó Até onde eu vi, tem três ovos ainda pra nascer, mas a quantidade aqui Era nove ovos, se eu não me engano E nasceu aqui, parece que cinco Seis, é pra ter nascido seis, né? Se era nove ou era oito, acho que era oito Ó Esse pintão bem graúdo Só que É... Não nasceu com pena nos pés Esse não é Sura Esse tem tupeto de pena, né? Não é tupeto de ossa, de pena Eu já percebo Também não é Sura E não tem pena nos pés Não puxou o pai lá que tem pena nos pés Esse outro aqui, amarelinho Também não é Sura, normal Não tem tupeto Esse aqui, ó Já também tem tupeto de pena Já percebo aqui, uma alturazinha aqui grande Mas não é tupeto de osso E o tupeto de osso Ele aparece logo aquele... Aquela coisinha na cabeça aqui, né? A parede que vai nascer tupeto de osso aí Vocês vão ver ainda nesse vídeo Aí esse é Sura, gente, ó Esse nasceu Surinha É um Surinha, isso aqui Tupeto e Sura Deixa eu ver mais aqui, gente Tem mais um aqui De uma cozinha diferente E... Deixa eu ver se ele é Sura Não é Sura E também não é tupeto Nasceu normal, né? Acontece O galo é normal É... Não tem tupeto Nenhum nasceu Todos os cristas serra Pelo que eu tô vendo O galo é crista evilha Nenhum, nenhum nasceu crista evilha Todos os cristas serra E... Tá faltando um pinto, não, né? Dois ovos aqui Três ovos aqui Eu não sei se vai nascer Eu vou colocar, né? Na nasceideira Vou olhar ali na luz Porque agora tá claro, né? O dia Mas nasceu... É... Um Sura Ou foi dois Sura Esse aqui é Sura, gente Deixa eu só confirmar Que eu... Tinha olhado antes Não Então nasceu um Sura Com tupeto de pena E nasceu esse... Pintado aqui, ó Tupeto de pena só Os outros são tudo normal, né? É... Vamos ver aí Vou colocar ela ali no local Pra dar de comer a eles E vou marcar eles Porque eu vou colocar mais pinto nela Vou ver se dá... Se ela aceita bem Os pintinhos que vão nascer nas outras Porque eu vou marcar esses aqui Vamos lá Ao decorrer do vídeo aí Eu mostro pra vocês mais Vou colocando ela lá E também... É... Os pintinhos que estão nascendo Nas outras galinhas Que tem três galinhas tirando ainda Vamos lá Pronto, gente, ó Ela já tá aqui Com os... Seus cinco pintinhos Coloquei os outros ovos Ela lá na nascedeira Mas... Eu acredito que não vai sair nada não Qualquer coisa eu falo pra vocês Ao decorrer do vídeo Porque geralmente Quando demora assim É porque eles morreram na casca É... Deu umas trovoadas aqui Faz um tempo Aí eu acho que Possa ser isso É... Tá um... Um dia bem quente E outro dia mais frio Um dia bem mais quente E outro dia mais frio Aí também atrapalha bastante Aqui tá meio Querendo chover, né? Mas tá bom O que nasceu foi isso aí Todos os filhos dela Dela não, perdão Do... Das polacas Tupetuda lá Com os... 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 Surapé de pena Esses aqui, né? E eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui, gente De pintinhos, ó Olha Essa galinha tá com um aqui Com uma ninhada muito bonita Sumiu-se um pintinho Não sei o que aconteceu É... Sumiu-se um pintinho preto Dela Era dez pintinhos Só tem nove Aí era um nanicão Não sei o que aconteceu Não sumiu-se um pintinho daqui Já procurei até ali dentro do tijolo Mas não tá, não Ele se sumiu-se mesmo Foi algum bicho que entrou e pegou aqui Eu não sei o que aconteceu Sei que se sumiu-se esse pintinho Era um nanicãozinho preto E os outros tão aí, ó Mas tá muito cheio aqui, gente A outra galinha tá aqui com um dela Tá quase no dia de eu tirar ela Eles já tão bem grandes Eu vou tirar já logo logo Essa galinha pra aproveitar a postura de ovos dela, né? E aqui, gente, eles... É... Tem uma sura frisada Eu acho que é uma fêmea Essa daqui, ó E os pescoços pelados São todos normais Sura Né? Não tem nenhum frisado Os três pescoços pelados Que vocês estão vendo aí E tem... É... Esse... Tem um normal aí Esse aqui, normalzinho aqui, ó Não saiu nem sura Nem frisada Nem nada Saiu normal Então tá aí A ninhada da frisada Pescoço pelado Com o laranjão, né? Esperar pra ver mais o desenvolvimento deles Mas essa galinha vai sair daqui logo logo Vou ter que tirar ela Porque eu vou precisar de espaço aqui, né? Aqui tem mais uma, gente, ó Essa é... A... Pescoço pelado Pescoço pelado de boi E os pintinhos estão todos aqui Todos desenvolvendo bem Os filhos dela Com o galo pedreiro Pescoço pelado de barbudo E os filhos do... Do pele preta Tem... Tem... Se eu não me engano é cinco, né? Cinco filhos do pele preta aí, ó Aquela amarelinha ali Que bonita, ó Vem... Você que conhece O vermelho aí Vamos ver que cor vai ficar, né? Está aí, ó A ninhada bonita E a outra que nasceu por último Tá aqui Que é da... Do pele preta também E... Estão todos bem aqui já Não misturei E vai ficar aqui por enquanto Estão se escondendo ali Deixa eu ver se elas aparecem aqui Para vocês verem Ó Todos bem É dez pintinhos Estão todos bacanas E agora eu vou mostrar para vocês Essa galinha que está tirando aqui, ó Vou mostrar para vocês ela aí Olha, gente Mais uma galinha tirando aqui E eu vim observar como é que ela está, né? Deixa eu ver aqui Ela está com... Se eu não me engano é nove ovos É... Tem cinco ali ainda para beliscar Esses ovos são do galo pele preta Aí tem azuis Ou azuis ou verdes no caso São... Das galinhas... É... Pele preta, né? E tem uns com normal Que é da Mutli Tupetuda Tem uma aqui até que está beliscando Eles já estão animadinhos Olha os pintinhos aqui Nasceu esse aqui Me pareceu que é barbudo E tem umas penas brancas Provavelmente deve ser Do Mutli Da Mutli Da galinha Mutli, né? Com tupete Não... Não saiu pele preta aí Saiu com o normal Deixa eu ver outra aqui, gente Ó Mais um aqui Esse aqui já é pele preta Né? Os pés vão aí, ó Já é pele preta esse Provavelmente é frio ou azul Parece que tem um pouco de barba Bem sutil aqui a barba dele Vamos ver aqui mais Ela está se mexendo bastante Estou com medo de ela amassar os ovos aqui Tem mais um que é pele preta Na cara, ó Olha que bonitão aqui, ó Esse aqui você já vê logo O pezão roxo E a pele bem escura mesmo Aqui, ó Bem escura mesmo Também tem barba Provavelmente Deve ser filho da galinha amarela Daquela vermelha, né? Até agora não saiu nenhum pescoço pelado Tem uma galinha pescoço pelado de ovo azul Com ele lá Mas parece que ela não estava botando Parece que ela não botou Nessa época que ela estava com ele, não Tem mais um É cinco? Deixa eu ver É nove ovos? Aqui um lá Tupetudo Tupete De pena Não é tupete de osso É de pena esse Mas também me parece ser filho da mútile Nasceu dois de ovo azul e dois de ovo normal Com certeza é filho da mútile A plumagem aqui embaixo A pena amarela embaixo do peito No tupete tem um pouco de pintinha aqui Provavelmente vai Torcer para ficar mútile Estou meio desanimado com esses mútile Mas Porque não nasceu mais nunca nenhum pintinho mútile Mas vamos ver se esse aqui vai ser Se for vai ser de tupete Pelo menos tupete de pena, né? Aí gente Tem Cinco ovos para nascer ainda Eu acredito que eu vou tirar esses pintinhos dela Já colocar na outra Que vocês viram aí Que já está com uns pintinhos na gaiola E aí eu vou Ajeitar aqui Vou marcar eles Todos para mim saber Porque eu não vou deixar Eu não tenho mais nem espaço Como vocês viram aí O espaço está muito pouco Mas É isso Vamos continuando aqui O que for nascendo Eu mostro para vocês aí Aqui gente, ó Mais uma que está tirando pinto Mas essa eu Tive problema com elas Eu vou até Tirar os ovos dela Parece que até que nasceu um pintinho ali Ela belisca bastante Tem a galinha combatente, né? E ela é bem brava Mas ela amassou Um ovo Dois ovos Um ovo só Ela amassou E está biscando tudo, hein? 14 ovos Eu vou colocar na nascendeira Que eu estou com medo dela amassar mais Porque ela é muito ovo E eu vou levar para lá Porque dá certo lá Eu já fiz prova Que na nascendeira dá certo Deixa eu pegar aqui os pintinhos Nasceu dois de ovo azul E um de ovo normal, ó Esse agora que nasceu Agora é de ovo azul Ó, saiu agora, ó Pintadozinho aí Acho que vai ser cinza É Está beliscando ali bastante Mas eu vou levar eles para a nascendeira Que eu estou com medo de Dela amassar mais 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 ovo Já tem um ovo lá Eu ajeitei lá E ela se mexe muito É muito agressiva essa galinha Então eu vou Já coloquei aqui uma cestazinha Que eu comprei para colocar ovo Colher ovo Vou botar eles E vou levar para a nascendeira Que eu estou com medo de ela amassar mais É melhor eu prevenir, né Do que Acontecer de De ela amassar Vai ser um procedimento Que eu vou fazer muito aqui Quando as galinhas Acontecer isso Né Eu vou Pegando aqui, olha Ela é bem brava Ruim de mexer com ela Mas eu vou pegando os ovos Devagarzinho aqui E vou levando para lá Está todos A maioria está beliscando aqui Vamos ver, né Já tem um lá Que ela amassou um pouquinho E tem Porque a outra galinha Amassou dois Dois pintinhos Porque eu não fiz isso Se eu tivesse feito Eu não tinha perdido Os pintinhos, né Já que eu tenho A nascendeira Ela está ligada Olha, está todos Beliscando esse Talvez eu coloque Até daquela outra logo Também Para nascer lá Aí aqui eu vou levar Também esse pintinho Que está seco Molhado Eu vou botar lá Na nascendeira Porque eu não vou deixar Ó Eu não vou deixar Os pintos nela Aí daqui a pouco Eu venho Pegar esses dois pintinhos Que nasceram nela Belisca com força Que nasceram nela Aqui e vou levar Para outra galinha Que já está lá Ela belisca muito Aí eu vou fazer isso Vou levar para outra galinha E colocar na outra Esses ovos aqui São ovos do piqueto grande Daqui mesmo Dessa baia, né Tem bastante azul Aí beliscando Mas vamos lá Vou levar para lá agora Vamos lá para a nascendeira Olha gente Esse é o pintinho Que tinha acabado De nascer lá De ovo azul E eu coloquei Aqui separado Ó Eu vou abrir agora Mas eu abri E está subindo A temperatura ainda Mas Está aí Não precisa de rolagem Porque os pintinhos Estão nascendo Coloquei os azuis Aqui fora E é para me marcar eles Quero marcar esses azuis Aqui está os ovos Daquela galinha Que estava tirando Que eu botei os pintinhos Ficou três Vamos ver se vai nascer Estou esperando aí Que se nasça E aqui está o restante Dos normais Aqui da outra galinha Está beliscando ali A maioria está beliscando Como eu fiquei com medo Dela Amassar Os pintinhos Então eu acabei Logo tirando É mais interessante E foi bom Até porque eu vejo Os pintinhos Que está nascendo aqui Do É Azuis Está beliscando aqui Vamos ver aí O que vai acontecer Esse aqui foi um Que ela amassou Quando ele está ali Vou virar para cá Deixa aí Qualquer coisa Eu ajudo ele a nascer Então Vai acontecer muito Isso aqui Colocar Eu até estou pensando Em antes Quando colocar galinhas Para chocar Um dia antes De ele nascer Eu colocar aqui Para nascer Porque a vida Delas amassar Tem galinha Que é muito boa Mas tem galinha Que amassa bastante Então é um pouco Complicado Você ficar Com Percas Por conta disso Mas é isso Eu vou estar Fazendo isso Ao decorrer do tempo E aqui Se nascer Eu falo para vocês Tem Um pintinho Tem Seis ovos Azuis Cinco ovos Normais Lá atrás Já coloquei Dois pintinhos Lá na galinha Que ela aceitou bem E coloquei Também Da outra Eu vou colocar Da outra Também Mas aí E ao decorrer Do tempo Quando esses aqui For nascendo Eu vou deixar Para outra galinha Vou colocar Na outra galinha Que eu vou mostrar Para vocês Então Está aqui Vou fechar aqui Porque baixa a temperatura Baixa a umidade Mas Provavelmente Mais tarde Até a noite Vá nascer Esses pintinhos Amanhã Eu vou estar Colocando na galinha Com certeza Então Vamos para lá Para me mostrar Para vocês Os pintinhos Eu colocando Os pintinhos Lá Na galinha E na E mostrando A outra galinha Que eu vou deixar Esses aqui Que vai nascer Lembrando que Esses ovos É do piquete grande Esses ovos Aqui Era 14 ovos Do piquete grande E outros Que nasceu Eu sempre falo De onde é Esses aqui É do galo Sura Com pena nos pés E Pescoço pelado Tupetuda Mas eu provavelmente Não vou nascer não Coloco nessas bacias Porque quando nascer Eles ficam aí dentro E não se misturam Então é isso Ainda estou aprendendo Um pouco ainda Vendo como é que eu vou Fazer esse manejo Aqui de colocar Na cedeira Se eu coloco ou não Se vale a pena ou não E aos poucos A gente vai aprendendo E vai mostrando Para vocês aí E quem sabe Até vocês Quiserem fazer Um negócio assim Uma nascedeira Para colocar nas galinhas E não ter perca É interessante Salva muito Já salvou Bastante pintinhos aqui Depois que eu trouxe ela E é muito bom Pois é Vamos continuando O vídeo aí gente É gente Dois pintinhos Bem graúdos Aí um Tem pena nos pés Que é Lá da galinha combatente Eu vou colocar Nessa galinha aqui Que ela tirou agora Faz pouco tempo Que eu vou ter ela aqui E vou Ajeitar Uma é de ovo azul aqui E o outro não Mas vamos ver Como vai ficar Eu não preciso marcar Porque É ovos do piquete grande É Não sei qual dos dois Foi o que nasceu De ovo azul Então Fica um pouco complicado Para eu marcar eles Mas eu vou marcar Os que vai nascer lá Na cedeira Eu vou marcar Para mim saber Os que nasceu de ovo azul É até bom por isso Aí eu vou colocar Nela aqui agora Esses aqui São tudo pescoço pelado Já estão Marcados Então eu marquei eles Aí Então eu já vou saber Quem é o pai E quem é a mãe dele Já está Fiz uma marcação Neles aí Pois é Vou continuar Hoje vai ser o dia 5 É Nascendo pintinhos E eu organizando Nela aqui Agora eu vou trazer Os da Da que está ali Já tirou 3 ali Eu vou marcar Que é filho do pele preta 3 ou foi 4 né Foi 4 Aí eu vou trazer Para ela também Vou colocar tudo nela Ela está se aninhando aí Ajeitando os pintinhos Antes que ela Comece a estranhar Vou começar a colocar Nela qualquer coisa Eu coloco Na outra É Que eu vou mostrar Para vocês ali Depois Olha gente Acabei de colocar Mais 4 Aqui nela Da galinha Pintada Que está tirando Aqui dentro Da casinha né É Porque ele já Ela já vai se acostumando Ela tirou Agora faz pouco tempo Com os Os dela E ela não estranha Os pintinhos Não aconselho Quem criar pintinhos Fazer assim Que nem eu faço Eu já tenho Baixa experiência E eu fico de olho Se a galinha Vai aceitar Se ela vai rejeitar E ela saiu Agora do ninho Agora mesmo Então ela não vai Estranhar os pintinhos Não Tenho certeza Se for colocar É melhor a noite Tá Não coloca os pintinhos De dia Só se nascer Na mesmo momento Na mesma hora Você tirou a galinha Do ninho Você já coloca Ela nem estranha Ela se ajeita ali E chama eles Pra comer E eu vou vendo Aí até a noite O que for nascendo Eu coloco nela Ou eu divido Na outra galinha Nasceu um dos pintinhos Pele preta Nasceu com um Probleminha na perna Esse aqui Não sei se ele vai Caminhar direitinho Ou não Se ele tá molinho ainda Mas esse ali Vamos ver aí Ao decorrer do tempo Mas tá aí Gente Vamos ver Tá vendo Tá chamando eles Já tão comendo E aquela galinha ali Essa aqui Ela Eu vou deixar ela Com alguns Com alguns ovos Aqui nela ainda Ela tá tirando Ó Tá beliscando aqui Porque eu vou ver Se eu divido Coloco metade dos pintos Nessa E metade dos pintos Nessa daí Né Porque vai ficar Muito pinto Na galinha só Acredito eu Vamos torcer Que nasçam todos Aí né Ao decorrer do vídeo Ou no próximo vídeo Eu mostro mais Pra vocês aí Ó gente Aqui no finalzinho Do vídeo Eu vim mostrar Pra vocês A galinha Que tava lá Combatendo Coloquei ela Pra tirar o choco Aqui com o galo Porque Muita gente Vai ficar perguntando Né Muita gente Eu sei que tem pena Porque eu tiro os pintos Da galinha Mas eu expliquei Tudo aí E agora Ela vai tirar o choco E vai Voltar a botar E é isso Vai continuar aí Né O ciclo Mas tá aí Estão comendo ali As que estão Chocas são essas No momento E Estão tirando o choco aqui Aos poucos Né Então gente Valeu Ó o próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Formação de baia Aqui ó Com o galo Pele preta Que tá sendo um sucesso Aí de galação As galinhas lá Tem galinha por aqui Ó Eu vou explicar tudo No próximo vídeo E ele também aqui ó Também fiz formação Nele aqui também Coloquei outras galinhas Com ele aí ó Tem algumas que já estavam E tem outras Novas aí com ele Né Próximo vídeo aí Acompanhe Vocês vão ver Valeu gente Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser